A gente veio até o ateliê da Vibrações Positivas, o espaço de moda alternativa e artesanal para conhecer um pouco do trabalho dessa galera que faz, a partir das próprias mãos, um trabalho muito bacana. Então a gente veio aqui conversar com a Liz e com o Rafa. Daí galera, beleza? E aí, massa! Fala então pra gente como é que funciona o trabalho de vocês. Bom, o nosso trabalho é um trabalho super artesanal. Começou já há 12 anos. A gente começou fazendo brincos, pulseiras, colares e aos poucos foi evoluindo. A gente sempre trabalhou com a técnica do tie-dye. É um trabalho feito com tingimento, com corantes. Então a gente pega a peça que nós mesmos confeccionamos, a nossa modelagem é super única também. E depois a gente faz o tingimento e a serigrafia. A gente criou essa nossa marca, que hoje em dia é conhecida em todo o Brasil. A gente viaja em todo o Brasil fazendo festivais de música, de moda alternativa. Vende desde na praia até site. A gente já vendeu pra vários lugares do mundo, graças à internet. Cara, o trabalho artesanal existe desde que existe algum tipo de sociedade, né? O cara sempre precisou construir a sua roupa, a sua casa. Toda a matéria-prima ele tinha. Mas ele teve que desenvolver maneiras de usar as suas mãos pra poder fabricar pra si e pros outros. Um trabalho que ele é ancestral mesmo, né? Um trabalho que hoje em dia falam que é moda, mas é um trabalho que existe desde sempre. E assim é muito bom quando a gente se encontra, assim, num trabalho que a gente consegue, através das nossas mãos, assim, a gente suprir as nossas necessidades, né? Assim, que são básicas, mas que são importantes, né? E sem ter, assim, um tipo de regime, né? Um regime de, às vezes, até uma escravidão, né? Qual a diferença de um produto de uma grande corporação pra um produto de um artesão? É, então, a gente saber de onde que surgiu aquele produto, a gente saber como que ele foi produzido, com que matéria-prima ele foi produzida. Então, a gente trabalha muito com a malha que é reciclada. É uma malha que, de repente, iria fora, refugio de malharias, de indústria têxtil. Mas a gente consegue comprar pra um valor um pouco mais barato e consegue fazer peças com alta qualidade, peças lindas. E transforma também, a gente gera renda com isso. A nossa vida é trabalhar, mas trabalhar aproveitando, né? Não é assim, trabalhar sem vontade, desconsolado, né? A gente trabalha feliz, na realidade. A gente participa da incubadora social da URGS. Então, lá, a gente tem um espaço que é o Contraponto, o Entreposto Solidário, onde vários empreendimentos de economia solidária podem expor seus produtos. Então, toda renda gerada nesse local vai direto para os empreendimentos. E a Lizinha ainda deixa a dica pra galera que tá começando agora. O negócio é ir atrás das feiras, né? Apesar de terem poucas feiras, tem o Brick da Redenção. No Gasômetro tem um Brick bem legal no Domingo também, que ali sempre tem espaço. E a internet, né? A internet, eu acho que é a grande arma mesmo, assim, pra quem quer começar a expor o seu trabalho, a emancipar, assim, espalhar a sua arte. Tem vários sites de artesanato, tem as próprias redes sociais ali, né? Faz a peça, tira a foto, já posta ali, envia pelo correio. Então, o correio também é um grande parceiro do artesão nessa hora, porque tu envia pra qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que a economia solidária é um movimento que cada vez mais vai estar presente na vida dos brasileiros, até por causa desse movimento da ecologia também, do consumo sustentável, do consumo consciente. Um trabalho, assim, que a gente possa levar no peito mesmo. Um cara só um movimento que cada vez mais vai estar presente na vida dos brasileiros, tem o que vai estar presente na vida dos brasileiros. Obrigado.